Bom dia a todos. Gostaria aqui de parabenizar os amigos vereadores, Benjamin e André, com qual solicitaram o mesmo requerimento. Não é possível que agora em meio a dois pedidos não saiam uma benfeitoria para o nosso povo, né? Vamos aguardar. E gostaria que... Vereador, pai. O colega vereador André disse que fez o pedido já, certo? Mas o que eu preferi para a tenda, seja o pedido dele ou o meu pedido, o importante é que seja feito, porque isso aí vai beneficiar a população daquela localidade e também os visitantes, as pessoas que vão até lá. Se precisam visitar, então isso aqui não tem esse negócio da gente que está brigando paternidade nisso daqui, né? Então vamos pedir para o bem do povo. e ir na tenda, não é? Seu pedido ou o mesmo, seja o que for, agora que ele faça. Uma parte, justamente isso que eu propus aqui, que citei aqui, que em meio a dois pedidos, a hora que o mesmo possa atender, né? Mas se eu tecido com isso, não é? Não, só estou aqui parabenizando o meu dúvida. Antes. Uma parte dela. Conceito? Conceito. Claro que é importante que esteja realizado o pedido, né? Mas vamos fazer o que reza no regimento. Eu sou novo, mas estou acompanhando o regimento e o regimento reza isso. Vamos cumprir o que o regimento reza. Certamente, né? É só apenas a gente está parabenizando os dois. Porque o que foi pedido no primeiro estético, a gente pode pedir novamente, sim, não tem problema não. Se você apresentou no primeiro... Não, não, é anual. Não. É não. Tudo o regimento. Não, toda a vida eu sou de... Não. Você não se faz o mesmo tempo, não. Pode. É semestral ou anual? Simestral. Simestral. Sim, continuando aqui, eu queria expor uma situação chata que ocorreu essa semana e queria pedir providências aos órgãos aí que seriam cá visto. Essa semana eu tive uma criança que quebrou o gasto nas duas canas e precisava ser transferida. Fizeram as papeladas para poder transferir e faltou o transporte. Outra, por atrás de mim, para falar. O mesmo é... Dizendo que a enfermeira disse que só tinha uma ambulância e deixaria para uma emergência maior. Que citou o tipo, um baleado, né? Ou algo do tipo que fosse de emergência. E essa criança, será que estava lá por querer? Por visitar o médico? Ou para ver a cara das enfermeiras, que a enfermeiras ou quem tivesse presente? Eu acho que não. Quem vai para lá é quem está vulnerável, precisando de ajuda. Isso ainda é inadmissível. Então, eu faço apelo aí ao secretário de saúde e ao prefeito, que olhe essas situações com bons olhos. que isso aí não pode existir, não. Onde eu me desbloqueei daqui. Antes, eu liguei para o amigo Nelsinho, chefe de transporte. Ficaram um ligando para o outro dentro do hospital e se contradizendo em situações. Quando eu passei no hospital, eu tirei a volta. Duas ambulâncias paradas e a outra nova chegando. Será que essa ambulância só foi para o desfile? Isso aí é inadmissível. Será que se fosse um familiar dos próprios, será que estaria na mesma situação lá jogado? Aonde eu saí daqui 11 horas da noite no meu carro e fui para o Ospan levar. Isso aí, quer que seja, se for lado A ou B, nós estamos aqui para ter primeiro lado não, e sim o povo. Isso é inadmissível. Então, vamos olhar essas situações. Eu acho que precisa rever essas situações. Três ambulâncias e ao mesmo tempo não tem nenhuma. Para que serve? Cadê a administração? Cadê a mudança? Tão falada, tão sonhada. E é isso aqui. Eu deixo meu apelo. Vamos olhar para o pessoal. Quem vai para a procura do hospital não é por brincadeira, não. Então, aqui eu deixo meu apelo ao excelentíssimo senhor prefeito e à ilustríssima secretária de saúde. Muito obrigado a todos. Obrigado.